O Museu Nacional Soares dos Reis tem em destaque uma exposição temporária A Feiança Azul de Safra da fábrica de Miragária. Foram produzidas entre 1775 e 1822. A mostra tem por objetivo reforçar a visibilidade e o conhecimento da coleção de cerâmica do Museu. A exposição promove a relação desta coleção com outras coleções do Museu Nacional Soares dos Reis. Está patente ao público até 23 de junho. É uma viagem no tempo que se faz através da cor. Safra vem da palavra francesa safra, que está associada a safira, que é a cor do cobalto. Mas porquê com o cobalto afinaram este azul claro? Essa é a questão nesta exposição. O esmalte podia ser mais escuro e eventualmente mais claro, mas eles apuraram esta tonalidade, porque era a tonalidade que estava na moda, os tons pastéis, que correspondem na Europa a cores desenvolvidas no período rococó e depois também aproveitadas no período neoclássico. Portanto, são cores que têm a ver com o iluminismo e que faz com que as pessoas tenham novos gostos, novas sensibilidades. Em novas produções, é um caminho impulsionado pela reforma da indústria portuguesa. E é neste período que é fundada a fábrica de louça de Miragaia em 1775. Investimento do João Rocha, comerciante minhoto, detorna a viagem. Logo aqui na primeira vitrine, nós temos duas peças emblemáticas desta produção, quer uma cabaça, quer um prato gomado, numa tradição de forma que é antiga, não é desta época. Já no século XVII se faziam estes pratos gomados. E, portanto, é uma permanência na produção de objetos de artes decorativas e que nós vamos encontrar também aqui na fábrica de Miragaia e nesta produção azul de safra. Na outra vitrine, nós podemos apresentar não só aquilo que dá a tonalidade azul de safra ao esmalte, que é o cobalto, que se misturava com o vidrado de forma a ficarmos com esta tonalidade azul clara, e também a louça branca, que era mais comum, que era o vidrado branco, para as pessoas também poderem contrapor o vidrado azul de safra com o vidrado mais comum, que era o branco, assim como uma peça que se encontra fraturada, para as pessoas verem não só a base que está por debaixo deste vidrado, que é o tema da exposição, que é a espessura do barro, da faiança propriamente dita, e depois daquilo que a complementa, que é o vidrado ou o esmalte, e nós podemos ver a espessura desse mesmo esmalte. Na exposição temporária à faiança azul de safra da fábrica de Miragaia, podem ser observados vários exemplares, produzidos entre 1775 e 1822. O Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, preserva quase 200 peças provenientes desta fábrica, extinta em 1850. Nós achámos que era interessante darmos um novo olhar sobre estas faianças e porque é que elas eram um azul claro, portanto, explicar um pouco a moda do azul claro no século XVIII e relacionar um pouco todo este espírito que estava na produção destas peças com outras coleções do museu, nomeadamente de mobiliário, de pintura, de gravura. A exposição quer também abrir espaço a outras interpretações. Teria a produção de Miragaia inspiração apenas na faiança francesa? Com esta exposição nós abrimos um bocado um caminho sobre a influência inglesa que também se sente na produção de Miragaia, o que nos parece natural, dada a presença da colónia inglesa britânica aqui no Porto. E a cor, esta cor azul claro, era uma cor que estava na moda em toda a Europa. Os ingleses, com os seus interiores neoclássicos e com a introdução desta moda aqui no Porto, trazem também a valorização desta cor que depois, obviamente, é invertida na produção cerâmica local, mas também na produção em Lisboa, nomeadamente em Baileiros de Azulejos, o tom azul claro que torna-se moda. No vestuário também, na decoração de interiores também. À exposição, junta-se um programa paralelo que ajuda a perceber melhor o contexto e as curiosidades à volta do azul de safra, da cerâmica, da história e da cultura da época. São oficinas para famílias, visitas orientadas e ciclos de sessões comentadas. Sobre o pintor Jean Pileman, que nós também consideramos que há uma grande influência nesta produção cerâmica e industrial em Portugal, que teve influência em Lisboa, mas também teve influência aqui no Porto, onde viveu. Quer também sobre o património industrial e também sobre as artes superativas. Portanto, temos vários colecionadores e também estudiosos. A faiança azul de safra, na fábrica de Miragaia, pode ser visitada de terça a domingo até 23 de junho. A faiança azul de safra, na fábrica de Miragaia, pode ser visitada de terça a domingo até 23 de junho. A faiança azul de africanação, que é uma grande influência em Portugal.